Novinha tem que ter jeito, novinha tem que ter manha Quando ela sai comigo, a tiaquinha se assanha Tia Luiz Boto Novinha tem que ter jeito, novinha tem que ter manha Quando ela sai comigo, a tiaquinha se assanha Novinha tem que ter jeito, novinha tem que ter manha Quando ela sai comigo, a tchiquinha se estranha Demorou, hoje eu vou, meu sistema tem o defeito Ela que me provocou, ela tem que dar um jeito É muito amor, todo dia sem ter hora pra parar E quando a fiel quer me ter, nem pé posso ficar Eu tô na onda das novinhas, desandando todo dia Realizando fantasias no mundo da putaria Mas é fiel na frente dela, mas por trás rolando tudo Chá de bobo já nasceu com o espírito prostituto Novinha tem que ter jeito, novinha tem que ter manha Quando ela sai comigo, a tchiquinha se assanha Novinha tem que ter jeito, novinha tem que ter manha Quando ela sai comigo, a tchiquinha se assanha Tchau, Luiz, bobo! Novinha tem que ter jeito, novinha tem que ter manha Quando ela sai comigo, a tchiquinha se assanha Novinha tem que ter jeito, novinha tem que ter manha Quando ela sai comigo, a tiaquinha se resanha Demorou, hoje eu vou, meu sistema tem um defeito Ela que me provocou, ela tem que dar um jeito É muito amor, todo dia sem ter hora pra parar E quando a fiel quer me ter, nem em pé posso ficar Eu tô na onda das novinhas, desandando todo dia Realizando fantasias do mundo da putaria Mas é fiel na frente dela, mas por trás rolando tudo Chá de pouco já nasceu, com o instinto prostituto Novinha tem que ter jeito, novinha tem que ter manha Quando ela sai comigo, a tiaquinha se resanha Novinha tem que ter jeito, novinha tem que ter manha Quando ela sai comigo, a tiaquinha se resanha Novinha tem que ter jeito, novinha tem que ter manha Quando ela sai comigo, a tiaquinha se resanha Novinha tem que ter jeito, novinha tem que ter manha Quando ela sai comigo, a tiaquinha se assanha Demorou, hoje eu vou, meu sistema tem um defeito Ela que me provocou, ela tem que dar um jeito É muito amor, todo dia sem ter hora pra parar E quando a fiel quer me ter, nem em pé posso ficar Eu tô na onda das novinhas, desandando todo dia Realizando fantasias no mundo da putaria Mas é fiel na frente dela, mas por trás rolando tudo Sheldon Boku já nasceu com o instinto prostituto Novinha tem que ter jeito, novinha tem que ter manha Quando ela sai comigo, a tiaquinha se assanha Novinha tem que ter jeito, novinha tem que ter manha Quando ela sai comigo, a tiaquinha se assanha Novinha tem que ter jeito, novinha tem que ter manha Quando ela sai comigo, a tiaquinha se assanha Novinha tem que ter jeito, novinha tem que ter manha Quando ela sai comigo, a tiaquinha se assanha